Dom Casmurro, capítulo 49, Uma Vela aos Sábados Eis aqui como, após tantas canseiras, tocavamos o ponto a que nos devíamos ter abrigado logo Desculpe, tocavamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo Qual porto abrigado do quê? Tente pensar sobre isso Porque agora finalmente eles estão em segurança, correto? Tiveram todas essas, ah, mas e se eu me tornar padre e eu vou tentar usar o José Dias E vou convencer, vou implorar pra minha mãe, vou chamar o imperador, etc, etc Mas eles poderiam ter se abrigado nesse porto logo no começo Tá bom, eu sou obrigado aí, eu vou ir, mas ninguém é obrigado a tomar ordens Aí se eles realmente se amam, eles vão ficar juntos Não nos censures, piloto de má sorte Não se navegam corações como os outros mares deste mundo Estávamos contentes, entramos a falar do futuro Eu prometi a minha esposa uma vida sossegada e bela Na roça ou fora da cidade Viríamos aqui uma vez por ano Se fosse em Arrabalde Arrabalde é a... Eu trouxe a definição aqui A parte de uma cidade que fica fora ou nas adjacências de seus limites Se fosse em Arrabalde, seria longe Onde ninguém nos fosse aborrecer A casa, na minha opinião Não devia ser grande nem pequena Um meio termo Plantei-lhe flores Escolhi móveis Uma seja e um oratório Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá Com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Demorei-me mais nisso do que no resto Em parte porque éramos religiosos Em parte para compensar a batina Que eu ia deitar as urtigas Quer dizer, eu ia mandar para as cucuias Se eu ia jogar fora Mas ainda estava uma parte Mas ainda restava uma parte Que atribua o intuito secreto e inconsciente De captar a proteção do céu Havíamos de acender uma vela Aos sábados Três impulsos Nessa mesma ação A ação é Uma descrição longa do altar Que eles teriam Primeiro, consciência pesada Porque ele está tirando um padre de Deus Deus estava esperando um padre A mãe de Bentinho Prometeu um padre para Deus E Deus não vai ganhar esse padre Segundo, porque efetivamente eles eram devotos Lembre-se que eles gostavam de brincar De rezar a missa Lembre-se que o Bentinho Até ele descobrir que amava a Capitu Ele admirava a vida do seminário E era isso que ele queria Ou estava acostumado a querer Então, em parte por causa disso E essa terceira parte Para que Deus meio que se comova Vendo aí que vai ganhar um altar Bem bonito De jacarandar Isso De jacarandar Então que ele E ainda assim Acendeu uma vela Todos os Todos os sábados Que Deus desse uma ajudinha Aí nos planos dos dois